Boa tarde, eu vou atualizar a minha Coney Meyer As duas flores Aqui está as duas flores Essa é a última atualização Antes de abrir a flor Eu conversando com um amigo, ele falou que Acha que mais uns dois dias deve abrir E olhando aqui Aparentemente essa daqui Vai abrir antes que aquela Nas outras pitaias de flor normal Flor branca Você olhando, você vê a parte branca Mas como essa é vermelha E é a primeira floração, eu não sei dizer Como é essa daqui Uma flor muito bonita Aí um vídeo rapidinho Só para deixar registrado Essa... Os dois botões florais da Coney Meyer Então essa daqui provavelmente Abri primeiro Que essa daqui, essa daqui está menor ainda Aí ela abrindo Eu faço o vídeo da floração É o que eu mais estou ansioso de ver essa floração Eu vejo só em foto Normalmente É uma flor bem bonita Aí vamos esperar para ver Aí o próximo vídeo dessa Coney Meyer Vai ser a floração Aí eu vou usar o pólen que eu guardei daquela vermelha Eu guardei na geladeira Na parte de baixo É uma tampa Fechada É... Tem que deixar no lugar escuro Eu achei um pote Bem fechado a tampa E na cor escura Para não entrar luz dentro Aí eu vou fazer o teste com aquele pólen Passar nessas daqui Aí este é o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo